Música Eu fiz jornalismo, os últimos otários, na verdade, que fiz jornalismo para mudar o mundo E que tomava, que ainda toma 500 mil críticas por causa disso Você quer o que? Mudar o mundo para o seu mundo, para a sua visão de mundo? É, ponto, mexe o saco Quem compartilha, concorda, quem não compartilha, ótimo, faço oposição A gente está à frente de um projeto de jornalismo alternativo, vamos dizer assim Ou de jornalismo contra-hegemônico Ou aquele jornalismo que ninguém mais quis fazer, só a gente Mais ou menos essa explicação que eu tenho para jornalismo alternativo Você também acaba se deparando com determinadas funções que são a de gestor No sentido, quanto que a gente tem de dinheiro, onde é que a gente vai gastar isso aqui Como é que a gente vai investir, para quem que a gente vai pedir mais Como é que a gente sustenta um projeto desses que a gente acha necessário Olha, o mais difícil, na verdade, é você produzir conteúdo Porque na internet hoje, você tem uma grande quantidade de blogs, de sites, de vídeos Que apenas repercutem em conteúdo Ou seja, contra o C, contra o V, colam e vão reproduzindo Eu vou falar uma coisa que a gente não vai concordar, mas lá vai 90% das coisas que aparecem nos jornais, revistas, internet, TV Que você vê, puta, que manipulação Acredite, não foi manipulação O jornalista é o cara mais mal formado do mundo Bom parte do pessoal que vai em umas coletivas de agrocombustível De questão fundiária, de questão ambiental É tudo uma porta Ou, coitados, é aquele cara que acordou às quatro da manhã Saiu correndo, teve que ir lá, se maquiar, tudo pra TV Leu, deram uma página pra ele de pauta E o cara não foi atrás, tá cansado Chega lá na hora, não sabe o que falar Bom ou mau jornalismo não tem a ver com uma escolha De qual história contar ou de como contar O bom ou mau jornalismo tem a ver com a qualidade da análise Com a qualidade do tipo da informação E do compromisso que você tem em buscar essa informação Segue caminhão de madeira de madrugada Fica na porteira da fazenda esperando esse caminhão de boi sair Vai seguir até o frigorífico, tirando foto Então vai descobrindo informação Até você juntar esse quebra-cabeça Que, por exemplo, começa numa fazenda Miquetrefe da Amazônia brasileira E termina no, por exemplo, terminava no McDonald's A gente acredita que não é função de cada veículo de comunicação Dar conta do mundo Dar conta de todos os pontos de vista Porque a gente acredita que dentro de uma sociedade É preciso que a mídia reflita todos estes pontos de vista Hoje o nosso leitor mais assíduo Se for necessário a gente segue Segundo lá o nosso site Segundo o nosso sistema de envio de boletins É o Evandro Guimarães Que é o principal lobista da Rede Globo Eu acho isso genial Quando os nossos inimigos lerem a gente É porque a gente está fazendo a coisa certa O problema maior que você é você perder a sua credibilidade Se você falar a coisa que não é verdade E aí é o problema Se uma revista XYZ Um jornal XYZ Tem que checar duas, três vezes Uma informação antes de ser publicada Nós da mídia independente Pessoal da mídia alternativa Que tem Ou seja, já tem um preconceito latente Muito do nosso trabalho Por muitos grupos A gente tem que checar 350 mil vezes Não basta dizer a verdade Tem que provar que está dizendo a verdade Eu já enfrentei pressão Tanto na mídia convencional Quanto na pequena mídia Primeiro, isso é normal Tem um risco, na verdade É claro que a gente precisa Um trabalho a mais Um gás de energia a mais que tem É que quando você está no seu ambiente Quando você está defendendo aquilo que você concorda Às vezes alguma pressão Alguma gestão Feita por uma pessoa Que é do seu grupo ideológico Alguma coisa assim Pode passar despercebida por você Dentro de uma redação Você tem uma hierarquia E aí é diferente o jeito com que você lida com essas expressões Aqui, né? A gente lida com transparência Com quebra-pau Com hoje eu quero falar com você Não recomendo a ninguém essa sua vida Porque é uma tremenda de uma loucura Mas ela é ao mesmo tempo maravilhosa Eu conheci pessoas Comunidades Realidades Que muitos dos meus colegas Que acabaram ficando dentro das redações Acabaram não conhecendo Por outro lado, é claro Peguei duas malárias Peguei dengue Tive mononucleose Tive uns que procó Que vocês imaginam, né? Quando você faz uma opção Para um jornalista independente Não queira ficar rico milionário Ou vamos colocar outra vez Não queira chegar no final do ano E falar Ai meu Deus Minha conta bancária Eu, digamos que Nos últimos nove anos de Repórter Brasil Eu passei muita dificuldade também Hoje o Repórter Brasil é algo estruturado? É Mas eu passei muita dificuldade Então não é fácil Se amanhã de manhã Eu vou olhar para minha conta bancária E dizer assim Tem que ir no supermercado E isso é uma angústia Ela dura cinco minutos A angústia de ter feito O mau jornalismo Dura muito mais